Mais um review aqui do carro Pessoal, eu não curto tanto o visual dos cromados aqui, viu pessoal? Acho meio exagerado, a roda é bonita, 18 Mas tem um Q aqui de SW4, né? Meus amigos, como é que estão vocês? Todos bem? Tá tudo bem por aí? Todos são inseguros, são insalvos? Espero que sim Bom, estamos atingindo a boa marca aqui de mil quilômetros contigo Acreditem, estou numa pista de paralelepípedo e nada Tem umas coisas aqui no banco, um óculos aqui no banco Mas nada bate aqui, ó Ele vai muito bem em qualquer pista, né? Bom, o carro tá com 996 quilômetros Estamos quase chegando no vídeo do juízo final Ainda faltam algumas questões importantes pra falar do carro Algumas ausências aí de pontos negativos Lembrando a categoria que ele tá inserido De 200 mil reais, né pessoal? Longe da realidade de muitos brasileiros Mas eu tenho que falar dos pontos, alguns pontos negativos ainda Que eu vou falar no próximo vídeo Bom, aconteceu um episódio aí De que houve uma interceptação De dois carros numa via Eu tava gravando, mas eu resolvi, pessoal Não divulgar o vídeo Resolvi não divulgar, tá tudo bem Eu consegui me livrar pela calçada Numa situação que não oferecia risco de nada De tiros, acredito eu Mas eu postei a foto só lá Mas eu resolvi não postar aqui no canal Porque eu tava gravando na hora Pra não tomar uma repercussão Além do que eu Que eu possa controlar Assim, eu fiquei imaginando algumas coisas Que poderiam acontecer Então é melhor deixar como está Mas um carro saiu de uma Eu tava passando por uma rua bem estreita Que tinha carro dos dois lados Dois carros fecharam o cruzamento Assim, à noite Não tinha motivo de fechar Um de frente pro outro Um Corsa E um Agile E imediatamente eu passei com o carro pela calçada Entre um carro e o outro Consegui subir na calçada Sem danificar o carro E passei pela calçada E desci na calçada seguinte Eles tentaram manobrar o carro Só que eles estavam no sentido contrário ao meu Os carros estavam meio de frente pra rua Que eu tava indo Que eu tava indo Então quando eu desviei pela calçada Eles manobraram Eu acelerei e fui embora E isso foi aqui na região ali Da Avenida Dom Pedro Ali Na Zona Sul de São Paulo Mas graças a Deus tá tudo bem Carro sem isso o filme É complexo Né? É complexo É E é E tem dessas Bom, surgiram alguns barulhinhos Aqui nesse console central Também nada que desabone o veículo Mas vamos Lá pros quase Mil quilômetros rodados Em apenas Peguei no dia 5 Hoje é dia 11 de janeiro Hoje é dia 11 de janeiro Tô tentando acelerar os vídeos Pra postar, pessoal Mas é difícil fazer o upload de tudo isso Porque eu tô gravando Eu tô gravando em resolução 4K Vamos ver se eu consigo acelerar isso aí Tomara, né? Vamos nessa Bom, olha lá 996 quilômetros Então hoje Nós vamos atingir os mil quilômetros Que seria a base inicial Para o teste, né? Para o teste Então Barulhos aqui Até do console central Que eu acabei de falar Pessoal Que tava meio aberto aqui Já parou de fazer O restante dos barulhos aqui São barulhos de Coisas soltas pelo carro Nada de ruim Tá acontecendo com ele aqui Tá tudo Em ordem Tá tudo em ordem Vamos ver aqui, ó Que eu costumo ver Quando ele passa nessa Nessas Ruas que tem Valetas, né? Eu costumo ver Se ele tem aqueles barulhos De carroceria Que fica rangendo A carroceria Como tem os carros Da Volkswagen, por exemplo Aqui não Passei Tranquilo Carro silencioso Então Mostra essa qualidade Realmente Dos materiais Empregados aqui Que não são Qualquer um, não O carro foi bem Construído mesmo Vamos ver aí Eu vou esperar O depoimento De pessoas Que já tem O Tiggo Há bastante tempo O Tiggo 8 Apesar de ser um carro novo Deve ter uma quilometragem Avançada já Porque o pessoal Usa bastante, né? Então vamos ver se Realmente É Se realmente Ele vai Durar por bastante tempo, né? 997km E Vamos o Tiggo Só eu que gosto Desse C4 aqui Parece uma baratinha Esse carro Eu acho bonito Pra caramba Eu sempre gostei Desse C4 hatch Não daquela versão Duas portas Que muita gente gosta Eu gosto dessa versão Quatro portas mesmo Não sei porquê Eu curto os carros Da Citroën, pessoal E vocês? Sempre curti Sinto muito Porque Não tá muito legal A Citroën No mercado, né? Bom, agora No Grupo Estelante Pode ser que a situação Mude de figura E Vamos de Tiggo Vou ter que parar Num compromisso aqui Na Avenida Do Cursino Daqui a pouco Estamos de volta O pessoal Falou assim pra mim Ah, mas essa resolução Não é muito boa Tá feio no vídeo, né? Na verdade, pessoal O que que acontece? O carro tá com as câmeras sujas O carro tá bem sujo Eu não lavei ele Mas essas câmeras São bem perfeitas Inclusive, tô mostrando Até o saco de lixo aqui Do lado do poste Que eu tô parado aqui Tem um saco de lixo Ele mostra aqui Mostra a roda Virando Pra se vai pegar na guia Ou se não vai pegar na guia Mostra inclusive a seta Quer ver aqui? Mostra até a seta Do carro ligado Eu tenho a visão Da câmera dianteira E eu tenho a visão Da câmera traseira Também Tá tudo embaçado Por causa da sujeira Do carro realmente Tá? Não é A resolução dela É bem bacana realmente Bem boa Então mostra os carros Passando ali Tá vendo? Eu tenho a câmera 2D também Tem a câmera 3D E tem a câmera aqui Ó Ó Eu consigo Virar Pra onde eu quero Isso aqui é fantástico Olha que legal Consigo clicar aqui Ó Onde eu clico Eu consigo ver o carro Tá vendo? Mostra até a seta Mostra os carros vindo Se eu clicar aqui atrás Ó Clicar nessa lateral aqui Ó Aqui Olha que legal E a roda aqui Ó Consigo ver se a roda Vai bater na guia Ou se não Vai bater na guia Isso aqui é demais Ó Então Até a câmera aqui ó Câmera frontal Em cima do capô Eu consigo a câmera traseira aqui Ó Pra ver se tá Encostando do lado Então é É Um dispositivo realmente Muito, muito bom Né? Muito bom Quando tá parado assim O que eu curto também Nesse carro É que você não tem Vibração no volante Então Ele tá parado em marcha Lenta 700 RPM Tá indicando no digital ali Você não vê De jeito nenhum A Você não vê Chegou ali O carro atrás Você não vê A Pera Peraí Deixa eu ligar Tá Ré aqui Pessoal Você não sente Vibração nenhuma No volante Né? Então você não sente Quando o carro Tá dirigindo assim Você não sente o motor Funcionando Não sei se vocês estão Me entendendo Meus amigos Eu consegui Eu cometi uma errada Aqui Em relação a regulagem De altura dos faróis Ela tem mais posições Aqui tem três posições Tem a zero Até a três Tá? Uma errada Em relação aos vídeos anteriores Completamos os Já Mil e seis Mil e seis Quilômetros Aqui E vamos para os próximos Vídeos aí E Tá chegando o dia Do juízo final O que que vocês acham aí De tudo que eu falei Qual vai ser a nota Que eu vou aplicar no carro Quais vão ser os comentários Quem tem Tigo 8 O que que tá achando do carro Acho que eu avaliei Relativamente bem Ou que eu fui muito ruim Qualquer comentário aí É sempre muito bem-vindo Eu espero realmente Críticas Aí de todos os tipos Construtivas Né pessoal Sem ser Depreciativas Que críticas construtivas São sempre muito importantes Eu escuto todas elas aí E Que que vocês acham Que que vocês acham Que vai vir de nota aí Vai vir altão Vai vir baixo Vai vir meio termo Acabei de passar numa cratera Aqui com Contigo Acho que a primeira cratera Que ele passa aqui Com essa quilometragem Meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Por favor Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra ajudar A fortalecer E pra crescer Até nossas próximas histórias Sensor de presença Aqui ó Sensor de ponto cego Até nossas próximas histórias Fui 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 Tchau 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 Tchau